Salve, salve amigos aí do canal do Flam Batatas Estamos aí mais uma vez, demorou um pouco Mas estamos aí com as oitavas De final da Champions League Aqui 16 front leg Primeira perna, jogo de ida Vamos montar um time O time da passada Tá cheio de gente Que não vai jogar Vamos montar um time Bom Aqui ó, vamos ver os confrontos Lembre-se, são dois jogos Na próxima rodada vai poder mudar pouco Ó, confrontos Leverkusen e PSG Pra mim dá PSG Manchester City Barcelona, dá difícil Zenit Dortmund, pode dar Eu acho que vai dar Dortmund Olimpiakos e Manchester United Vai dar United Milan e Atlético, jogo difícil Milan tá horrível, Atlético tá bonzinho Tem Diego Tem o O atacante brasileiro lá Arsenal e Bayern Bayern, Gato, Sarai, Chelsea Chelsea, Chelsea, Schalke, Real Madrid Real Madrid Então dá dica aí Vamos ao que interessa Transferências Ah, esse aqui é um time que eu montei Logo depois que acabou Deu pra me explicar com ataque bom Tive que botar alguns não tão bons Vamos lá Vamos lá Ilimitado Mandando aqui tirar o Estrela Tem o dinheiro sobrando 7 Então ó, bravo aqui que tá vermelho Vai embora Pepe, pelo jogo muito difícil Eu acho que leva gol Ramires, tchau Gabi, tchau Estrela, tchau Arthur, Matuidi Danilo Claudemir Claudemir Vaza Vamos logo no ataque Não pode deixar de Ibrahimovic Agüero tá machucado Lewandowski Também seria bom Como Messi ou Neymar Mas aí, sabe Eu preferi os confrontos mais fáceis Messi ou Neymar é difícil Müller também é boa Ó, Diego Costa Que eu falei Também é ótimo O Milan tem zaga fraca Ele tá péssimo no campeonato italiano Ó, Eto'o também boa 9, barato Dá uma volta ao ataque bom Pode até botar o Eto'o no lugar do Rune Quem sabe Mas Olimpiakos Não é, vamos Eu fiz assim Agora vamos pro meio Ó, pela minha foto Aqui Deixa eu tirar isso aqui Pela minha foto aqui Tiago Costa Esse Valencia aqui Só que ele tá Não sabe se é titular Reserva Com entrada do Mata Então não vou arriscar no Valencia Vou pegar o Thiago Mota Ó, o Thiago Mota é o quarto Ó, esse Raul Garcia aqui também é bom Ó, o Ribeirri machucado Já pesa Dúvidas Ó, o Xavi O Nasi O Nasi voltou O Gotts muito caro O Isco também é muito caro Vamos ver Vamos ver quanto sobra no final Vamos pra Pra defesa Ivanovitch Ivanovitch é lateral Bate falta Às vezes Cabeceia Já tem uma lava Marquinhos Estão aqui Contratar o Miranda Que tá aqui Na minha foto Ó, Miranda Eu posso até colocar um runzão Mais barato Ao menos ela custa 5.5 Se eu botar uma das últimas É, tem 4 Não tem 3.5 Aqui é o Adriano do Barcelona Que é 4 Aí sobra 1.5 No meio de campo Então vamos fazer isso Vamos lá Reserva Goleiro É De Gea E o outro Que eu botei É um baratinho Aqui custa 3 Esse aqui Esse aqui Esse aqui Tá mesmo No time Tá assim Ó Olha Tudo no meio de campo Foi quem? Davi Fussa E Felipe Melo De repente Dá pro gote Esse aqui Esse aqui É de Anturã Também é boa Cacá é dúvida Quem sabe Quem sabe Dá até pro A gente troca Aí De última hora O Robin vai jogar Esse Raul Garcia Também é bom Tem 35 pontos Felipe Melo O Samaris Que é mais barato Ainda É tipo um atacante Joga do lado É o mais barato Daqui Mais barato 50 Vou botar E pelo menos Eu sei que ele joga Mas não vai pra cá Samara Não vai jogar Com o outro Lá Charles Steyer Poli do Milan Fanny Emanoelson Do Milan Casola Ariang Não sabe Se o cara vai jogar Vamos botar Por time Dos favoritos Vamos ver Do Atlético Aqui Eu tenho 14 Olha o Diego O Diego Esse é o primeiro jogo 6.5 Vamos botar O Diego Como reserva Agora um de 8 Vamos botar Todos aqui Oscar Lampa Valencia Ramirez Eu vou postar Eu vou postar Contra o Milan Nesse segundo jogo Aqui Botar o Raul Garcia É que o Olympiacos É fraquinho Tô querendo botar O Diego Costa Lá do Rony Bota o Diego Mas no segundo jogo O Diego vai entrar Aí 9.5 Aí dá pra botar O Di Maria O Di Maria Vendo o Real Madrid Nesse segundo jogo Vai botar Isco Modric O Di Maria Tá machucado Alonso Casela Ele não vai jogar Aí Di Maria Isco Modric Ela tem um tal de G7 que tá jogando pra caramba Não tá nem aqui Vamos botar o de Maria, tem dinheiro Capitão Vamos ver É Ibra Contra o PSG Ou contra o Schalke e o Real Madrid Tá o Cristiano Ronaldo Cabe a transferência aqui Tá aqui quem foi Tá aqui, liga do VCST Eu botava a Vcast mais já tinha Tô em sétimo Aí eu vou sair aqui no Brasil Total de transferência 5 É isso aí galera Até a próxima rodada e boa sorte a todos Tchau Tchau Tchau